Escorrega, vai! Cuidado, sua macaquinha. Sobe! E aí, você subiu, amor! Sobe! Vai, sobe! E aí, menininha esperta da titia, gente! Sobe! Sobe, amor! Vai, amor, sobe! 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 O filho, deixa ele ir primeiro Brilhou É, princesa Vem, amor, vem Peraí, Fico, o Dudu vem, o Dudu vem Vem, amor Garro